gente bom dia seja bem-vindo a mais um vídeo do canal são 7 horas e 20 minutos aqui no relógio da estação rodoviária sul do BRT hoje é sexta-feira 30 de maio de 2025 e hoje nós vamos falar sobre dois novos ônibus 100% elétricos que começaram a circular em Salvador esse é o nosso tema de hoje galera os testes avaliam o desempenho dos veículos elétricos tanto no transporte tradicional quanto no BRT as informações coletadas durante o período serão utilizadas nos estudos que embasam a negociação de um financiamento da prefeitura de Salvador junto ao Banco Mundial o objetivo é viabilizar a compra de cerca de 100 ônibus elétricos para a capital baiana dois novos modelos foram cedidos pelas montadoras Ancai e Tevix Heiger e irão operar por 30 dias segundo o secretário de mobilidade CEMOB a iniciativa integra as ações de modernização da flota e redução dos impactos ambientais entre os diferenciais o modelo articulado da Tevix Heiger tem 18,7 metros de comprimento capacidade para cento e oitenta e oitenta passageiros e aí galera vamos lá nos acompanhe nessa jornada do de Tcholinha 1 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TCHAU GALERA E ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO SE DEUS QUISER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TCHAU GALERA PIC 직練 COSTS ADR.COM falando Outro